Tá valendo hein, já tá no ar a inscrição pro Gata do Mineiro Gata do Mineiro, arroba gmail.com Nossa parceria com a House Models Vem aí o Campeonato Mineiro do Módulo 1 Essas são as lindas do ano passado Essa aí foi a vencedora do ano passado, a Camila E você pode ser a linda desse ano Desde que você tenha mais de 18 anos Entre aí no Gata do Mineiro, arroba gmail.com Enviando três fotos, telefone de contato E a House Models vai fazer aquela Su... Que que é isso? Sessão de fotos com ele Vem aí o Gata do Mineiro Não vacila não